A make chegou! Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas incríveis pra sua make durar e pra sua pele ficar maravilhosa No meu dia de beleza Não tem uma make que aguente o dia se você não cuidar antes da sua pele, do seu rosto Não tem, não tem Eu recebo de comentários falando Bu, o que você usa? Qual é o seu tipo de pele? Não tem pele oleosa? Putz, eu tenho pele oleosa, que produtos eu uso? Então, esse daqui, essa linha, é especial pra você que tem pele oleosa Essa linha se chama Pomegranate da Corês E ela é ótima pra quem tem pele oleosa Mas também serve pra quem quer ficar um efeito mate Um efeito mate Um efeito mate Não tem nada de make, tá? No rosto não tem nada Eu vou começar pelo sabonete em barra Eu uso bastante ele Eu sempre preferi pra passar no rosto sabonete em barra Bom, molhei bastante ele Então eu vou colocar na minha pele movimentos circulares Que também a gente não pode agredir a pele, né gente? Pensa que, ah, não é porque é um sabonete que eu vou colocar o jeito que eu quiser Não, sabonete é sempre bom Com qualquer, como qualquer outro tipo de produto Você massagear a sua pele Ele vai limpar bastante E também preparar pros outros produtos que vão vir Tirar o excesso do sabonete Bom, eu já sinto que meu pele Tá bem mais macia E refrescante Não é porque eu passei água que tá refrescante Não, sabonete é ideal Ah, outra coisa Quando você for tirar a água do seu rosto Não tira assim esfregando, gente Ninguém merece, né? Vamos tratá-la com cuidado Vamos sempre enxugar ela assim, ó Agora vamos pro passo dois Que é a loção tônica Facial pra peles mistas ou oleosas Vou pegar um pouquinho de algodão E vou passar também Esse daqui é mais líquido, ó Ele vai limpar os poros Ou seja, vai tirar qualquer tipo de resíduo que ficou de outros cosméticos Da make anterior Você acha que só passar um sabonete tá ótimo, tá lindo? Não, gente A pele sempre guarda muitos resíduos Então é sempre bom passar Pra você que tem pele oleosa Ele também vai tirar qualquer excesso de oleosidade Agora minha pele já ficou mais firme, sabe? Parece que tá tipo Bruna, tá chegando uma coisa aí Já se prepara Agora eu vou começar a tratar ela, essa pele Olha isso Parece que tá limpa a minha pele Mas ainda tem cozido, gente Gente, pra você que tem acne, espinhas, cravos Essa loção é maravilhosa pra você Porque ela tem ácido salicílico Ou seja, ela vai ajudar a remover E também a prevenir Pra você não ter mais essas coisinhas chatas Que aparece na nossa face Bom, e o terceiro e último passo Que é o mais importante É a hidratação Esse daqui é um gel hidratante Pra você que tem pele oleosa E acha que não precisa de um hidratante Pro rosto Porque acha que vai ficar mais oleosa ainda Você está enganada Você só precisa de um produto correto Que seja específico pro seu tipo de pele Pra você que tem pele oleosa Esse produto é perfeito Mas você também pode usar Se você gosta de uma pele mais mate Então é legal Porque o efeito tá no mesmo Porque esse produto vai fechar os seus poros E você vai conseguir trabalhar melhor Com a make por cima dele Então depois desse creme O que você vai usar já É o seu prime Ou o seu corretivo A sua base E pronto Você está linda Bom, eu mostrei pra vocês Só três passos da linha Pomegranate Mas também tem outros dois produtinhos Que não necessariamente você precisa usar todos os dias Aliás, nem pode usar todos os dias Esses dois produtos é ideal uma vez Ou a cada duas vezes por semana Dependendo da sua pele O que ela vai pedir pra você Esse daqui é um creme de limpeza facial esfoliante Esse esfoliante é ótimo pra você que quer tirar todas as impurezas Ele vai limpar mesmo profundamente a sua pele, o seu rosto E depois essa daqui é a máscara de limpeza facial Para peles mistas e oleosas Ou seja, se você vai viajar pra um lugar de muito calor Muito quente E você vai sentir que sua pele vai ficar mais, sabe? Vai suar mais Ela vai ficar mais oleosa É bom sempre passar esse Mas não todos os dias Olha só, aqui, depois dos três passos Como a pele já tá bem anudada Já tá com efeito mate Sem brilho algum Pronta pra receber as makes que a gente gosta Só assim pra make durável, gente Cuidando, hidratando E preparando muito bem ela antes Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E das dicas que eu dei É só vocês acessarem o vídeo